MÚSICA 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 Somos todos iguais nesta noite Na frieza de um riso pensado Na certeza de um sonho acabado É o ver-se de novo Nós vivemos debaixo do pano Entre espadas e rodas de fogo Entre luzes e a dança das cores Onde estão as cores MÚSICA 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 Pra mais uma vez